É muito difícil para mim falar sobre esse tema agora, muito emocionante. Ser fisioterapeuta é ter o dom de cuidar das pessoas, é ver em cada olhar de tristeza uma esperança. Ser fisioterapeuta para mim é trabalhar com a paixão, é tanto tocar o físico quanto tocar a alma. É dar esperança nos momentos difíceis e também compartilhar as vitórias de cada dia. Legenda Adriana Zanotto